. Queria que você falasse se é que já dá pra falar de uma noção que você vai ter na mão no ano que vem pra trabalhar já no primeiro semestre, jogadores que tem contrato terminando, quais ficam, quais não ficam? Bom, Fabiano, após esse evento, nós teremos uma reunião onde vários assuntos serão abordados, dentro deles, com certeza, o elenco, até porque nós precisamos finalizar esse elenco para que tenhamos, a partir do dia 6, o grupo todo aqui reunido, trabalhando já com intensidade, até porque o período é muito curto. Nomes, especificamente, apenas a apresentação do Marcos, dos dois Brunos, Marquinhos e os dois Brunos, nada mais até esse momento. Com relação à saída de alguns atletas, é natural que isso aconteça, mas tudo vai ser colocado devidamente pela diretoria, a partir do momento que definimos a situação de cada um deles. Donival, boa tarde. Felipe Camargo, da Rádio Cultura, aqui de Santos. Sobre o Giovanni, o que você acha da possibilidade de contar com esse jogador que tem história no clube, jogador de experiência dentro de um elenco que você tem, na sua maioria, garotos que vêm alguns da base e outros muito jovens? Eu acredito que o Giovanni, por tudo aquilo que já fez dentro do Santos, estará sempre com as portas abertas. Eu confio muito na realização dele ainda como profissional, nas realizações que ele possa ter dentro da equipe. É um jogador que dispensa comentários. Acredito eu que, se estiver realmente preparado, se estiver realmente centrado naquilo que deseje, com certeza ainda poderá ter grandes dias aqui dentro. É isso que nós estamos almejando para esse início de ano. Não espero do Giovanni, naturalmente, que ele esteja na mesma condição que os demais jogadores. Eu acho que nós vamos ter que dar um tempo para que ele possa realmente buscar uma adaptação, uma readaptação. E, principalmente, que ele se condicione adequadamente. E isso vai acontecer sem que tenhamos estabelecido determinada situação, deixando que ele fique bem à vontade para que ele alcance o quanto antes a sua condição. E nós tenhamos também a possibilidade de uma análise mais segura do momento vivido pelo atleta. Drelhão. Boa tarde. Ademir Quintino, Rádio Tupi, site Terceiro Tempo. Muito honesto. Tive a oportunidade de falar com você algumas vezes por telefone. Você me disse que gostaria, sim, de ter o Souza, centroavante, e do Corinthians. O que você pode dizer a respeito dessa possível contratação? Porque eu tenho uma informação agora à tarde vinda de São Paulo de que o jogador deve mesmo ser contratado pelo Santos. Você pode confirmar, dizer que está muito próximo? O que você pode passar para a gente? Olha, eu acho que essa colocação, principalmente, o Jameli poderia complementar. Mas, num primeiro momento, é um jogador que me interessaria, sim. É um jogador que eu tenho certeza que ele alcançará, caso venha a se concretizar, alcançará dentro da nossa equipe uma recuperação. Eu acho que o jogador tem um histórico, ele tem não apenas um bom momento. O Souza é um jogador com esse currículo. Foi artilheiro de um campeonato brasileiro, não por um acaso. Eu acho que é um jogador que, dentro das suas características, tem poucos em atividade no nosso futebol. E, para mim, seria um jogador interessante, sim. Eu acho que, com a jovialidade que nós temos, com a mobilidade, um time de movimentação, um time leve, contando com o jogador com essa característica, assim como fazia esse mesmo papel o próprio Kleber dentro da equipe, eu não tenho dúvidas que, para o Souza, será um ano de uma busca, por uma recuperação, e para o Santos, com certeza, ganharemos aí um profissional que acrescentará muito ao nosso grupo. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de paciência e de se trabalhar muito, para que se atinja. Agora, é natural que ainda precisemos aí confirmar, até porque você falar sobre hipóteses é muito relativo. Dorival, boa tarde. Maurício Martins, da TVB. Boa tarde. Pelo que você conhece do elenco do Santos, que nota você dá para o elenco atual do Santos? E qual a área que você acha que precisa de maior atenção e por quê? Eu acho que a equipe do Santos é uma boa equipe, uma equipe que foi iniciada pelo Wagner Mancini, a sequência com o Vandellet e o próprio Vandellet já dizia que era uma equipe que necessitava de alguns reforços, com certeza, isso deva acontecer. Acredito eu que o sistema defensivo tenha que ser bem olhado nesse instante e é uma preocupação que nós estamos tendo. A própria chegada aí já de dois jogadores mostram que é um setor que deveremos reforçá-lo. Dorival, à sua esquerda aqui. Douglas Porto, da Rádio Jovem Pan. Seja bem-vindo. Obrigado. Dorival, os jogadores terão seus vínculos encerrados amanhã, dia 31. Você já falou para o Jameri que está à sua esquerda, para o presidente, se existe interesse em alguns deles. E da mesma forma que falou o presidente Luiz Álvaro Ribeiro, que serão os próximos dois anos os mais difíceis da sua vida na parte administrativa. Se você também vê essa dificuldade na parte futebolística. Olha, eu acho que todo compromisso, você tem que calcular os riscos e, ao mesmo tempo, o alcance de uma situação como essa. Eu sempre entro em qualquer projeto que seja de peito aberto, porque eu acredito em uma palavra, trabalho. E com trabalho é que se alcance resultados. Por isso que eu não tenho receio. Eu acho que o Santos tem, e nos dá todas as condições possíveis, e está aí uma amostra, de que possamos ter aí, nesses dois anos, um trabalho pautado em cima de seriedade, dedicação e um comprometimento com o clube. Isso daí eu não abro mão. É natural que nós tenhamos problemas, já desde esse início, em razão desse pouco período de treinamento, o que penitencia as grandes equipes que terminam o Campeonato Brasileiro e que necessariamente tenham que ter esse período para uma recuperação, para férias, quando as demais equipes já estão trabalhando, já estão se preparando, e com certeza sairão na frente de todas. Mas eu acho que o Santos tem qualidades o suficiente dentro do nosso grupo, dentro desse elenco, para que possa se reequilibrar novamente, buscar uma formação que passe ao torcedor confiança e credibilidade, e o trabalho vai ser nesse sentido. Muitos nomes foram falados, com relação à sua primeira pergunta, é natural que algumas coisas já estejam em andamento, e a diretoria vai saber o momento adequado de poder estar passando tudo isso a todos vocês. Então, cada um deles está sendo trabalhado, está sendo falado, alguns com certeza ficarão, outros naturalmente seguirão o seu caminho, até porque eu nunca classifico um atleta de bom ou mal, eu acho que cada um tem o seu valor, e de repente um atleta atravessa a rua, ele pode estar sendo útil, e ser uma revelação, ou ser um destaque, numa equipe aqui do lado. Então, para mim, é apenas uma sequência dentro da nossa visão, e dentro daquilo que também foi apurado pela própria diretoria.